Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos quando retomamos as nossas atividades do 19º Congresso. Nós teremos agora o primeiro painel da nossa programação, intitulado O Trabalho do Futuro e o Impacto na Saúde Mental. Para compor a nossa mesa de trabalho, convidamos a doutora Márcia Bandini, doutor Ricardo Baccarelli Carvalho, e para coordenar os trabalhos, sua excelência, a vice-presidente administrativa do TRT da 15ª Região, desembargadora Ana Mariles Vivacqua de Oliveira Gula. Queremos participar, que ainda que não havia a previsão na nossa programação, os nossos palestrantes gentilmente se ofereceram para responder eventuais perguntas que o público possa ter a partir da exposição neste painel. Então, os senhores fiquem à vontade, pedimos apenas que façam por escrito, no material que foi colocado na pasta dos senhores, pedimos a gentileza de colocarem por favor a identificação e um e-mail, caso não seja possível atender o número que nos chegue de perguntas, os palestrantes terão maior interesse em responder oportunamente. Com a palavra, a coordenadora do painel. É uma alegria, é um prazer ser apresentadora deste painel, e Deus tem me brindado, como eu sempre digo, com infinitas dádivas, e essa é mais uma das dádivas que ele tem me brindado, porque eu gosto muito deste tema saúde mental. Estava falando ali com a doutora Márcia e o doutor Ricardo, que eu sou uma psicóloga amadora, se isso existe, porque eu me interesso muito pelo tema, estudo o tema de forma empírica, claro, não de forma científica, como os doutores, mas é um tema apaixonante, a saúde mental do trabalhador. Fiz apenas um breve apontamento aqui, para introduzir o tema, e dizendo que a Organização Mundial de Saúde diz que saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Esse é o estado de saúde mental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um em cada cinco tratamentos, que os trabalhadores podem sofrer algum problema de saúde mental. É estarecedor. Eu também fiquei estarecida. 5% dos afastamentos previdenciários estão relacionados à saúde mental dos trabalhadores. Esses são dados da Previdência Social. As situações de competição são as principais causas de estresse relacionado ao trabalho. Outras causas são o assédio moral, a falta de comunicação entre as pessoas, cada vez mais difícil, aumento no ritmo de trabalho, aumento exacerbado, como hoje a nossa professora Tereza colocou, a cobrança, o aumento contínuo, até por conta da tecnologia que nos impõe esse aumento, essa falta de jornada estipulada, digamos assim, e uma exigência crescente de produtividade. A Organização Mundial de Saúde também reconheceu a Síndrome de Burnout, que é a síndrome resultante do estresse crônico no trabalho, como uma doença diferente da depressão ou da ansiedade. A partir de 2022, a patologia passará a constar da nova lista da Classificação Internacional das Doenças, CID. Então, sem mais delongas, agora vou ler o currículo da nossa primeira palestrante ilustre, doutora Márcia Bandini. A doutora Márcia é médica especialista em Medicina do Trabalho pela Anemate, AMB. Doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Ex-presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 2016-2019. Docente da área de Saúde do Trabalhador do Departamento de Saúde Coletiva das Faculdades de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Membro internacional, membro da International Commission on Occupation Health, global share do Comitê Científico da ICO, sobre Mulher, Saúde e Trabalho. Sem mais delongas, passo a palavra à nossa ilustre palestrante, doutora Márcia Bandini. Gente, muito boa tarde. Muito obrigada pelas entusiasmadas e gentis palavras da nossa presidente da mesa. Eu espero fazer os reconhecimentos corretos, mas eu peço a contribuição dos presentes e quero começar parabenizando pelo evento que está deslumbrante, maravilhoso. Desde hoje de manhã tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Então, meus parabéns. E muitíssimo obrigada pelo convite, em especial em nome da desembargadora Gisela. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Quem já me conhece sabe que eu tenho um certo nível de informalidade na minha fala e eu pretendo honrar essa fama. E nós vamos respeitar aqui o nosso tempo, doutor Ricardo, para que a gente possa também compartilhar um pouquinho desse assunto com vocês. Então, pensando que o tema do nosso painel é o trabalho do futuro e o impacto na saúde mental, doutor Ricardo e eu dividimos isso um pouquinho. Então, na minha primeira fala, aqui na minha introdução ao painel, eu vou discutir com vocês mais as questões deste trabalho do futuro. Estive de manhã assistindo junto com vocês a conferência brilhante da professora Tereza e fico muito feliz de ver que a professora Tereza já levantou algumas das questões que a gente vai trabalhar aqui. Bom, apesar desse ser o tema do nosso painel, como eu costumo brincar, a gente bem que podia colocar outro nome. E o nome desse painel, bem que podia ser O Futuro Não É Mais, como era antigamente. Antes que alguém comece a cantar, por favor. Se quiser cantar baixinho, também não tem problema. Mas eu trouxe esse slide porque eu me lembro de, recentemente, num evento nos Estados Unidos que a gente estava discutindo, em nível internacional, os conceitos do Total Worker Health, que é uma abordagem proposta pela NIOSHI, National Institute on Occupational Safety and Health, conversando com o doutor Casey Tusewood, ele sintetizou numa frase um sentimento que a gente tem hoje sobre essas grandes transformações que são geracionais, mas que batem na nossa porta o tempo inteiro. E o Casey disse para mim, em março é impressionante, eu estou me vendo como uma geração sanduíche onde o meu pai teve o mesmo emprego durante 40 anos. Eu já tive aí ao longo da minha vida, o Casey já está para se aposentar, já tem um bocadinho de tempo, mas eu estou aí emplacando talvez o meu quarto trabalho, o meu quarto emprego, com 10 anos cada um. e o meu filho tem quatro empregos ao mesmo tempo. Eu lembro que na época que eu ouvi isso eu fiquei um pouquinho preocupada, mas só porque os meus filhos estavam terminando a graduação e hoje eles já trabalham. E hoje eu me lembro do Casey, porque eu acho que eu tenho um filho com dois ou três empregos e a outra já tem quatro. Então, isso deve estar batendo em todos nós. Para a nossa fala também, eu gostaria de fazer aqui uma diferença para a gente pensar, porque inclusive muitos autores têm discutido, inclusive na área de ciências sociais, de filosofia, que a grande crise que a gente está vendo no mundo, com ondas diferentes, não é necessariamente o do trabalho em si. Parece que trabalho não falta hoje e tudo indica que não faltará no futuro. mas a gente está discutindo o emprego e o emprego tem diminuído, principalmente no Brasil. E aqui eu gostaria só de fazer uma observação. Talvez o que a gente veja no Brasil, comparando com o mundo, é um movimento que eu chamo de ondas invertidas. Se a gente pensar há cerca de dez anos, 2008, 2009, quando a gente tem a grande crise econômica mundial, o Brasil tinha uma taxa de crescimento bastante alta naquela época. a ponto de que algumas pessoas diziam que o que o mundo estava vendo aqui no Brasil ia bater só como uma marolinha. Como eu já morei no Rio de Janeiro, eu tenho muito respeito ao mar. Às vezes a gente acha que é só uma marolinha, mas esse negócio vai e volta, às vezes que dá um caldo na gente, e é um pouco do que a gente está vendo no Brasil. Hoje, enquanto o mundo está crescendo, e até a taxa de emprego está aumentando, a gente chega a ter alguns países com taxa de emprego pleno, a gente no Brasil tem números muito difíceis que eu vou compartilhar aqui. Então, eu quero que a gente tenha esta visão de que quando a gente fala do futuro do trabalho, a gente está falando do futuro do trabalho, mas também com algumas perspectivas do emprego em si, e que isso não necessariamente acompanha de forma linear. Nem sempre, quando eu tenho mais trabalho, eu vou ter mais emprego. E a minha proposta para vocês é que a gente discuta o futuro do trabalho a partir de três perspectivas internacionais. Uma da OCDE, ou em inglês, OECD, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A outra perspectiva, eu vou trazer alguns dados do Fórum Econômico Mundial, e aí a gente fecha a perspectiva internacional com dados da Organização Internacional de Saúde. Tudo isso para fazer uma grande colcha, tecer esse bonito bordado, para que depois o doutor Ricardo possa falar mais dos transtornos mentais. E agora, já que a gente não faz nada sem trabalhador junto com a gente, eu queria pedir para a minha superdupla, Pedro e Silvio, rodar o vídeo para a gente um minutinho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, agora eu gostaria de trazer na perspectiva da OCDE um pouco daquilo que a gente pode esperar, aquilo que a gente já está vendo acontecer no mundo como um todo. Então, falando primeiro sobre tecnologia, o que a gente vê que nos últimos, quando a gente pega de 95 a 2015, quer dizer, em 20 anos, a automação, a robotização, principalmente por conta do processo industrial, já reduziu no mundo inteiro, em 20 anos, o número de vagas na indústria em 20%. E quando a gente faz uma perspectiva de 2015 até 2021, a quantidade de robôs dentro da indústria tende a duplicar. Então, quando a gente olha para trás e a gente vê que o crescimento da robotização, que já não era grande, já conseguiu reduzir 20% das vagas na indústria, e quando eu olho para frente e vejo que a adoção da automação da robotização no processo produtivo tende a ser ainda maior, claro que a gente não vai fazer aqui um gambling, de quanto que vai reduzir, mas é muito razoável que a gente pense que no mundo inteiro, inclusive em países ainda em desenvolvimento, essa redução de vagas na indústria vai ser ainda mais significativa. Não apenas a redução das vagas de emprego, mas as características dos trabalhos que vão ficar. Então, cerca, eles calculam na OCDE que cerca de 14% das vagas que existem atualmente, elas vão ser completamente modificadas pela adoção de novas tecnologias de produção. E pelo menos 32% vão ser modificadas de maneira significativa. Se a gente fizer essa conta, dizem que médico não é bom de conta, mas quase metade das vagas de trabalho na indústria que a gente conhece hoje, elas vão mudar. E quando a gente olha mais à direita, aquelas bolinhas, pensando que as bolinhas pretas, elas refletem a taxa de emprego em diferentes países em 1990, e a verdinha em 2017. O que a gente vê em geral? Que a taxa de emprego nesses países, a gente está falando de países de primeiro mundo, naturalmente, tende a aumentar, mas a característica dessas vagas de trabalho tende a mudar. E para onde é que estão indo os empregos? Para a área de serviços. Bom, se o trabalho vai ser modificado, é muito razoável que eu pense que as competências, as habilidades exigidas para o exercício desse novo trabalho também vão mudar. E aí a gente começa a ter um grande dilema. Será que hoje, na escola, a gente está formando profissionais que daqui a 20 anos estarão devidamente competentes para o mercado de trabalho? E a resposta quase que certamente é não. Quase certamente. Aquilo que nós ensinamos hoje para as nossas crianças e adolescentes vai se tornar obsoleto no mercado de trabalho em 15 a 20 anos. O que significa isso para as crianças e adolescentes hoje? que o processo de aprendizado que começa hoje não vai acabar nunca mais. E para os adultos que já estão no mercado de trabalho, que o processo de aprendizado precisará ser retomado ou, se as pessoas já adotaram a ideia de que não pararam nunca de estudar e se desenvolver, também não vão parar nunca mais. E não só na nossa área de especialidade. Lá na Unicamp, eu discuto muito isso. Quando a gente fala do rol de competências para médicos, por exemplo, a gente foca muito naquela competência técnico-científica. Mas cada vez mais os profissionais médicos, por exemplo, precisam de competências chamadas competências transversais. Competências de relacionamento, de comunicação. E isso tende a se estender para todas as áreas. Então, aquela competência técnica pura que já predominou há 30, 40 anos, ela vai ser cada vez mais exigente. Nós vamos continuar tendo trabalhos que exijam pessoas cada vez mais qualificadas, mas não apenas nas suas áreas de conhecimento específico, em áreas de conhecimentos transversais também. Está certo? Nesse contexto todo, aí a gente fala das medidas de proteção social. Para a gente que vive no Brasil, acho que esse tema está bem atual. O que a gente vê no mundo inteiro é um aumento do trabalho por conta própria e tem alguns números que preocupam. Dos trabalhadores por conta própria, cerca de 16% deles têm dependência de um único cliente. Então, quase como se fosse um empregado. Aqui no Brasil, a gente viu a explosão das MEIs, das microempresas individuais. E quando a gente olha nos processos ou nos sistemas de proteção social que existem no mundo hoje, esses trabalhadores que são os self-employed, os trabalhadores por conta própria, eles têm até 75% menos chance de receber algum tipo de benefício de proteção social quando eles estão sem trabalhar. Como, por exemplo, acontece um eventual acidente. O que a gente precisa fazer? Desculpa, só voltando. É tempo de repensar os sistemas de proteção social. Não necessariamente reduzir, cortar ou diminuir o que temos, mas repensar como é que a gente pode cobrir pessoas que trabalham num modelo que não é mais um modelo padronizado. E aí, exatamente, puxando para o meu próximo slide, esse trabalho padronizado, do jeito que a gente conhece, ele também tende a diminuir. Eu acho que o mocinho ali da bicicleta é o maior exemplo, principalmente para quem está nos grandes centros, não sei se tem bastante gente aqui de São Paulo. Eu moro numa das mais famosas esquinas de São Paulo, que não é São João com a Ipiranga, é a Pauliça com a Consolação. Por sinal, São Paulo tem umas coisas muito esquisitas. É o único lugar onde a estação paulista do metrô fica na Rua Consolação, e a estação consolação fica na Avenida Paulista. Ninguém entende esse negócio. É verdade, pode conferir, é de verdade. Eu moro ali do lado. E essa cena do rapazinho que entrega comida hoje em uma bicicleta é um ícone para a gente. Por quê? Ele não é dono de nada, esse trabalhador. Ele não é dono nem da bicicleta, porque ele aluga uma das ielos da vida por um aplicativo. Ele talvez seja dono do smartphone dele, talvez seja o único meio de produção dele. Ele não tem nenhum conhecimento de quem é o empregador. Ele não determina qual é o valor da entrega dele, se vai custar R$ 3,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00. Mesmo quando ele tem uma ideia de que o valor da entrega é, por exemplo, R$ 10,00, o médico só faz conta de R$ 10,00, R$ 100,00. É mais fácil. Por isso que eu arredondo tudo. Mesmo quando ele acha que o preço é de R$ 10,00, quando ele vai começar o dia da manhã, ele já mais ou menos calcula qual vai ser a fera do dia, aí bate o meio-dia, a plataforma resolve fazer uma promoção com 50% de desconto. E é isso. Ele não tem para quem reclamar. O desempenho dele é avaliado através de estrelas. Então, se ele não for um entregador cinco estrelas, se cair uma batata frita no chão, pode ser que ele perca o emprego de um dia para o outro. Ele não é dono nem da caixa de entrega da comidinha que ele está levando. Já existe um termo cunhado para isso, a uberização do trabalho, que está sendo estudado. É, inclusive, tema de um documentário recentemente lançado pelo Repórter Brasil, e que eu recomendo que vocês assistam. E aí, quando eu tenho esse tipo de trabalho não padronizado, que é um trabalho de tempo parcial, um trabalho apoiado em plataformas, eu também tenho menor proteção social, mas não pensando só nos grandes sistemas, sejam públicos ou privados, mas também menos pressão social a partir dos sindicatos. Segundo os dados da OCDE, esse tipo de trabalhador tem 50% menos chance de estar vinculado a algum tipo de sindicato que o represente na defesa dos seus direitos. Bom, agora eu quero pular para o Fórum Econômico Mundial. E vocês só me perdoem, porque vários desses slides estão em inglês, porque os dados foram tirados dos seus originais. Da OIT eu ainda fiz algumas traduções. Mas esse reporte, esse relatório, perdão, de vez em quando eu faço uma tradução direta, report, report, não, report, relatório. Esse relatório do Fórum Econômico Mundial, ele trata mais sobre a perspectiva dos países em relação ao emprego. Então, é uma forma de trabalho mais formal. E essa projeção que eles fazem para 2022, eu acho que ela é bastante interessante, porque, inclusive, tem algumas contradições. Por exemplo, se eu for lá na segunda linha, 50% dos pesquisados projetam para 2022 que a automação vai reduzir a atual força de trabalho no mundo. Mas, se eu for lá na última, onde está 28%, deixa eu ver se isso aqui funciona, funciona. Se eu for aqui em 28%, 28% dos pesquisados, então, acham que o que vai acontecer é o contrário, que a automação, na verdade, vai ampliar as vagas de trabalho. E isso vai nos levar, depois, a uma reflexão, que eu espero que, durante o debate, a gente consiga ter também, que são os prós e contras dessas grandes mudanças que a gente está vendo. Eu não vim aqui para dar uma de pessimista nem de otimista, mas para mostrar que a gente tem oportunidade e desafios para todas essas mudanças. Basicamente, os países concordam que vai haver uma mudança nas cadeias de produção e nas cadeias de valor agregado do processo produtivo, que haverá, sim, uma mudança da localização. A gente já vê isso acontecendo desde a década de 80. E tende, assim, a intensificar a modificação da localização dos processos produtivos, que cada vez mais a terceirização vai se apresentar, em especial porque é um trabalho que exige mais alta qualificação, mais automatizado, ele tende a precisar de profissionais mais especializados. E aí a contratação, terceirização, pode ser uma saída para isso. O Fórum também fez um levantamento projetando para 2022 o que eles acham, nos países, que pode favorecer, ou seja, pode afetar positivamente o crescimento dos negócios no mundo ou, o contrário, negativamente. Eu vou começar pelo negativo, que é essa tabelinha aqui à nossa direita. Eles acham que existe uma tendência de aumento do protecionismo do mundo. Não sou economista, não vou entrar nesses detalhes, mas a gente já vê isso acontecendo na Europa. Eu acho que o Brexit, por exemplo, é a mais recente evidência de que isso está acontecendo. Nos Estados Unidos, coisas semelhantes. Então, apesar de a gente ter uma internacionalização do processo produtivo, ou até por conta disso, a gente tem uma contra-onda agora de protecionismo. A ameaça, em uma produção que está cada vez mais digitalizada e mais virtual, a ameaça cibernética, é algo que a gente precisa pensar, as mudanças nas políticas governamentais dos grandes ciclos, as mudanças climáticas, isso vem com muita força, a gente vai tratar disso também, a mudança no perfil demográfico, principalmente no envelhecimento das sociedades, as mudanças nas legislações de diferentes países, que acompanham as mudanças das políticas governamentais, e dos processos migratórios. E é interessante que eles colocam aqui que nesse processo migratório, não é só aquele imigrante que busca um trabalho mais precarizado para a sobrevivência, mas que vai existir também uma migração dos talentos ao redor do mundo. Mudanças nas taxas de crescimento econômico, alguns países vão continuar crescendo e bem, enquanto outros países, Brasil, por exemplo, citado, oscilando entre a estagnação e a recessão econômica. A questão das novas gerações, essa semana, ou a semana passada, não me recordo agora, saiu uma matéria bastante interessante no site do UOL, que faz um mapeamento das mudanças geracionais desde os baby boomers. E a gente está vivendo o nascimento de uma nova geração agora, que é uma geração que eles chamam assim, a geração do imperfeito, que está assumindo agora que eu não tenho que ser perfeito em tudo. E se eu não tenho que ser perfeito em tudo, eu não tenho que ser perfeito na vida, e talvez eu não tenha que ser perfeito no trabalho, talvez o trabalho não seja a coisa mais importante para mim. E como é que a gente vai lidar com isso, sendo que as lideranças vêm de uma outra geração, onde o trabalho era a coisa mais importante da vida das pessoas. As mudanças macroeconômicas, eles também colocam, e os avanços na inteligência artificial. E aí é bem interessante, porque a inteligência artificial aparece nas duas áreas. Se a gente for olhar aqui, e pulando agora para aquilo que vai afetar positivamente, a tecnologia é vista, seja através da adoção de novas tecnologias de produção, do big data, da internet, a internet das coisas, como a professora Tereza falou hoje, da inteligência artificial, das nuvens, tudo isso é visto também como sendo positivo para alavancar negócios. Mas aí a gente para e pensa, que tipo de negócio? Então, essa grande mudança macroeconômica é que muda o trabalho, e em uma velocidade, é estonteante, como diz o outro. E é nesse cenário de insegurança que a saúde mental começa a patinar. Mas eu não quero adiantar a palavra do doutor Ricardo. A questão educacional aparece também como algo positivo, mas eu faço o contrabalanço aqui no Brasil, que se a gente não investir hoje na educação para o futuro, nós vamos perder esse bonde. E uma provocação, talvez, aqui também para os brasileiros, no mundo inteiro, a classe média tende a se expandir, enquanto em países em desenvolvimento como o Brasil, nós estamos vendo um achatamento da classe média. E, para fechar a minha tríade da visão, eu quero mostrar aqui um pouquinho, saiu assim meio pálido, mas aqueles 100 anos ali são os 100 anos da OIT, como eu tenho certeza que a plateia sabe, em 2019 nós celebramos, então, o centenário da OIT. A OIT tem dedicado estudos já há pelo menos dois anos em comissões específicas e internacionais para discutir o futuro do trabalho. E aqui eu vou trazer um recorte do que a OIT estudou, especificamente sobre saúde e segurança. Algumas coisas se repetem, mas a gente vai fazer um balanço um pouco mais detalhado, por exemplo, em relação à tecnologia. E aí eles trazem muito fortemente a questão das novas tecnologias de informação e comunicação. Então, coisas que a gente já falou, inteligência artificial, mas o trabalho virtual, o teletrabalho e o trabalho remoto vieram para ficar. Como é que a gente vai regulamentar isso? Como é que a gente vai lidar com as relações pessoais, com as formas de controle de produção, com a proteção às pessoas? E, como eu venho da área de saúde coletiva, principalmente, como é que a gente vai promover saúde entre esses trabalhadores? É um grande desafio. Novos riscos que hoje a gente não conhece vão se apresentar. E nós vamos precisar aprender com isso para poder lidar, dos quais eu destaco as interfaces humano-máquina. Se hoje essa interface é mais mecânica, a interface humano-máquina passa a ser mais cognitiva. Inclusive, a gente discute se não vai existir um aumento do número de acidentes que se dê, por exemplo, por conta de falhas nessa interação ser humano-máquina. Os dispositivos vestíveis, os wearable smart devices, tendem a vir também para o trabalho. Na área de saúde e de segurança, eles podem nos ajudar muito a avaliar, por exemplo, situações de fadiga, metabolismo do trabalhador, mas a gente ainda está aprendendo. Essa é uma foto bastante simpática da mocinha com seu iPad monitorando o trabalho de uma máquina no agronegócio. E isso tudo vai exigir dos profissionais de saúde e de segurança e também dos formuladores de política uma nova visão. Nem tudo é ruim, como já foi dito hoje de manhã, a digitalização, as novas formas de comunicação, elas têm coisas favoráveis, como, por exemplo, tirar as pessoas da exposição de alguns ambientes perigosos ou da exposição de alguns fatores de risco. Alguns autores até acreditam que alguns fatores de risco psicossociais tendem a reduzir, enquanto outros tendem a aumentar. Mais comunicação ou maior alcance da comunicação pode facilitar ações de promoção de saúde, mas maior alcance não significa necessariamente uma comunicação mais eficiente. Existem pessoas que dizem que, se eu conseguir alcançar o trabalhador que está lá naquela área remota, isoladinho, eu possa contribuir para a redução das desigualdades e para um desenvolvimento mais sustentável. Do outro lado, os desafios. A gente já falou dos riscos psicossociais. Uma ameaça significativa, a segurança da informação em geral e a privacidade. A gente provavelmente vive pela primeira vez na história da humanidade uma época onde a privacidade praticamente desaparece. Novos riscos que tendem a aparecer. O aumento de incidentes que eu já mencionei. E os desafios na gestão. Para a parte de automação e robótica, várias questões aqui que eu já trouxe. Interação entre humanos, robôs e inteligência artificial. Existe, sim, uma potencial redução para fatores de risco dos distúrbios osteomusculares. Por outro lado, a gente acha que vai aumentar risco para a saúde mental. E vamos ter um emprego ameaçado em alguns setores, como, por exemplo, na indústria. A OIT também coloca oportunidades e desafios. Principalmente de poupar as pessoas daqueles trabalhos que são mais perigosos, mais danosos. E exposições que a gente também não conhece, como os campos eletromagnéticos, ou mesmo de uma maior exigência cognitiva nessa interação com novas tecnologias. Isso agravado pelo fato de que o processo de aprendizado de novas habilidades para lidar com essas novas tecnologias não segue na mesma velocidade com que as novas tecnologias são adotadas. Questões que precisam ser trazidas. A nanotecnologia. Algumas pessoas podem falar assim, mas o que isso tem a ver com saúde mental? O fato é que a gente ainda não sabe. Mas eu não posso descartar que esses fatores de risco se apresentam como fatores únicos para a saúde. Algumas coisas a gente já está começando a estudar, principalmente para o trato respiratório, para danos diretos para os tecidos, principalmente inflamações, fibroses e talvez a geração de tumores. Para o sistema nervoso central, a gente ainda não sabe. A demografia, mais do que trazer o envelhecimento, as pessoas tendem a trabalhar mais tempo em todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. E esse aumento do tempo de trabalho tende a criar situações onde você tem convívios geracionais muito diferentes. De um lado, é muito bom, porque essa diversidade tende a trazer ambientes mais colaborativos e mais respeitosos, mas, por outro, pode também criar mais conflitos. A questão de gênero. O gap de gênero, apesar de todos os nossos esforços, não tem sido reduzido a contento em todo o mundo. Nos últimos quase 30 anos, essa redução é de cerca de 2%, quando eu olho o mundo como um todo. Claro que em alguns países isso já evoluiu mais do que em outros, mas, em especial, em grandes regiões como a África e a Ásia, a gente ainda está muito longe de diminuir esse gap. Nós temos os movimentos migratórios, também, no mundo inteiro, e aqui no Brasil também. Gente, são quase 300 milhões de trabalhadores migrando no mundo. E aqui eu já vou me adiantar um pouquinho que essas ondas migratórias, elas são agravadas não apenas pelos conflitos locais, pelas crises macroeconômicas, mas também tendem a ser agravadas pelas mudanças climáticas. E a gente sabe, todo mundo lê jornal, como diz um professor de história meu, todo mundo lê muitos jornais, porque pior do que não ler jornal é ler um só. Então, acompanhando as notícias em todos os lugares, a gente vê que as mudanças climáticas que estão gerando catástrofes mesmo, cada vez mais frequentes, elas acabam sendo propulsoras de ondas migratórias. Quando eu tenho uma onda migratória, eu tenho uma modificação daquele mercado de trabalho. Com insegurança, com precarização, com tudo que a gente já sabe. E aqui eu quero dizer que, quando a gente fala de trabalhador imigrante, principalmente os mais vulneráveis, a gente fala do trabalho, aquele conhecido como o D-Job, que é o trabalho que é Dirty, Dangerous and Deminning, que é o pior trabalho que tem, que é um trabalho sujo, perigoso, e pouco prestigiado, que diminui a pessoa. Falando um pouco de mudança climática, aí pode ser que tenha alguém se mexendo na cadeira, e fala, poxa, mas saúde mental, o que mudança climática tem a ver? Porque a gente tem tudo, experimenta trabalhar no calor insuportável. E a gente está falando de mudança climática, impactando quase 4 bilhões de pessoas que trabalham aonde? Fora do ar-condicionado. Eu trabalhei um bom tempo no Maranhão, tinha um amigo meu, gente, São Luís faz um calor danado, vamos dizer. Foi um dos lugares que eu passei mais frio na vida, inclusive, São Luís e Maranhão. São Luís e Manaus, perdão. São Luís do Maranhão e Manaus. Porque o ar-condicionado, assim, super frio. O pessoal fazia uma brincadeirinha, que falou que o ar-condicionado viabilizou o trabalho em algumas áreas lá. Pode até ser, mas a maioria das pessoas está trabalhando bem fora do ar-condicionado. E a gente está falando de mais fadiga, e fadiga física impacta a saúde mental também. Bom, já falei dos 4 bilhões, os efeitos do calor sobre a saúde, mudança climática impactando a migração, os agravos à saúde relacionados às mudanças do ambiente em si, e afetando principalmente alguns grupos específicos de trabalhadores. Bombeiros, trabalhadores que atuam em situações de emergência e de desgaste, e principalmente uma maior demanda física para aquele trabalhador rural, por exemplo. Na organização de trabalho, a gente já está vivendo isso, talvez seja até incorreto falar do futuro do trabalho, porque a gente já vive a situação de jornadas excessivas, as formas de trabalho não tradicionais, os novos arranjos das horas trabalhadas. Aqui no Brasil, a gente discute desde o contrato zero hora até a jornada estendida por 12, 14 horas, banco de horas que não acabam mais, o avanço da economia informal e o trabalho digital apoiado por aplicativos e plataformas. Tem um lado bom disso? É claro que tem. Para as pessoas que preferem trabalhar menos horas por semana, isso pode ser bom. Para algumas categorias de trabalho onde você pode ter um desempenho individual, não dependente de outros colegas ou de sistemas mais complexos. existem estudos na Austrália, por exemplo, que mostram que quase metade das mulheres que optaram por um modelo de trabalho em casa, o home office que a gente fala, aprovam esse tipo de trabalho porque melhorou a interface trabalho e vida pessoal. Então, eu gosto de lembrar disso, porque quando a gente fala dessas novas formas da organização do trabalho, nem tudo é terrível. Mas tem o outro lado. Tem a flexibilização do trabalho, que eu digo que flexibiliza a jornada para começar mais cedo e terminar mais tarde. Tem a flexibilização do trabalho, que aboliu as folgas, porque, como a remuneração é variável, se o indivíduo tem dois ou três clientes naquele momento, e ele já passou um período sem renda nenhuma, ele acaba se dedicando a jornadas que não param, jornadas prolongadas e sem períodos de recuperação para que ele consiga ter o ganho e sustentar a sua família. Então, essa mudança organizacional, ela veio para ficar, nós ainda estamos aprendendo a lidar com ela, existem prós, existem contras, e na área de saúde em geral, em especial na área de saúde mental, nós vamos precisar desenvolver melhores estratégias. Algumas oportunidades que se repetem na organização também, daqui eu vou falar só o que eu ainda não comentei, que é uma tendência global de uma formalização de parte da economia que hoje é informal. Só que essa formalização, ela tem um benefício de tirar esse indivíduo da informalidade, mas essa formalização, por exemplo, no trabalho por conta própria, como nós já vimos, não traz necessariamente todas as medidas de proteção que esse indivíduo precisa. E os desafios são muito maiores. A redução da segurança, uma menor visibilidade para o sistema oficial, principalmente para a fiscalização, um aumento dos riscos, porque você não gerencia, trabalhos com arranjos atípicos, dificuldade imensa de aplicação de leis e normas, pouco ou nenhum acesso aos benefícios de um contrato formal de trabalho, pobre gerenciamento de saúde e segurança, e falta de clareza e especificidade das tarefas. Bom, e para a gente fechar, e o Brasil? Até trouxe essa foto, gente, essa carteira de trabalho está tão surradinha, tadinha, até dó dela. Aí eu trouxe dados que a gente levantou também da OIT para falar um pouquinho do nosso país. A gente vive uma situação muito diferente de outros países nesse momento. A gente não chega a ter 55% da nossa população ocupada hoje. E o desemprego bateu mais forte nas mulheres, como a gente pode ver, ali em laranja, do que entre os homens. O gap continua existindo. Quando eu olho mulheres em situação gerencial, sênior ou de gerenciamento médio, elas não chegam a ser 40%. Então, o nosso gap de gênero é muito grande. E a distribuição do trabalho no Brasil é assustadora, perto daquilo que a gente já conhecia. 70% dos trabalhadores hoje no nosso país, eles estão na área de serviço, 20% só na indústria. E já aproveito para dizer que no mundo inteiro isso está diminuindo, mas no Brasil nós temos menos gente empregada na indústria quando comparada com outros países no mundo. E a automação reduziu muito o trabalho no agronegócio. A gente não chega a ter nem 10% da população. Vivemos um país em ebulição, onde o trabalho precarizado pelas plataformas paga as contas de quase 4 milhões de brasileiros no mundo, no mundo, 4 milhões de brasileiros no nosso país. E é o famoso, se vira quem pode. Quando a gente olha as pessoas que estão sem emprego, ou que desistiram de procurar emprego, que é aquela categoria dos desalentados, nós já somamos, segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2019, quase 30 milhões de pessoas. A reforma da Previdência a gente não sabe haver. E isso tudo vai tendo desdobramentos. O Brasil é considerado um dos países com a maior taxa de ansiedade do mundo. Eu tinha feito esse slide aqui, e ontem à noite, quando eu estava jantando, saiu uma notícia que já não era mais da América Latina, o doutor Ricardo já era do mundo, mas eu vou deixar essa discussão para o psiquiatra. E aqui eu trago alguns dados, esse mapa-mundo aqui, que mostra em lilás, não sei que cor, lavanda? Que cor é aquela? Lavanda é a cor da ansiedade, tá, gente? Laranja, na Rússia e na Mongólia, pega mais os transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. E ali, na setinha azulzinha, a gente vê o Brasil, então, lavanda, a cor da ansiedade. Depressão é essa cor de azul petróleo, vamos chamar assim. Rosinha, são os transtornos da bipolaridade, vamos falar assim, que pegam tantos os transtornos ansiosos e depressivos. E laranja, uso de álcool e outras drogas. E a gente vê que o Brasil, de fato, está se tornando um país muito ansioso. Ah, mas essa ansiedade é do trabalho ou não é? Aí, gente, não sei. É o dilama Tostines. Para quem não é dessa geração, eu vou lembrar. A gente não sabe se Tostines vem demais porque é fresquinho, ou se é fresquinho porque vem demais. Quem for da geração mais jovem, é só procurar no YouTube o que vocês acham. E eu digo isso, que até, inclusive, tinha um almoço hoje, não vou fazer de público, mas eu quero agradecer as minhas companhias do almoço, tinha um almoço adorável hoje. E a gente estava discutindo um pouco disso. O fato dos transtornos mentais serem multifatoriais do ponto de vista de causalidade, não significa que a gente não possa ponderar o peso daquilo que importa mais. Se é a vida pessoal, se é o trabalho, por exemplo. Então, assim, dentro do dilema Tostines, a gente tem alguns números para olhar. Como já foi dito pela própria doutora Ana Mariles, cerca de 5% dos afastamentos por incapacidade no Brasil, pelo INSS, são de transtornos mentais. Desses, a depressão aparece em primeiro lugar. Não é que ela é a mais comum, a ansiedade é a mais comum, mas ela tende a incapacitar mais. Seguido pelos transtornos ansiosos, seguido pelos transtornos relacionados a álcool e outras drogas, e seguido pelo transtorno afetivo bipolar. Só que aqui eu desafio uma coisa. Exatamente pelo estigma que os transtornos mentais têm, a gente acha que parte dos transtornos mentais está escondida dentro dos afastamentos pelos distúrbios músculos esqueléticos. A comorbidade é muito alta, mas como o estigma da dor muscular, a dor que a gente pode medir é muito menor, acaba afastando mais por Lerdort, por exemplo, do que por transtorno mental. E aí eu tendo a fazer um exercício com vocês, porque eu não aprendi a ler bola de cristal, mão, tarô, cartas, nada disso. Então, lendo um pouquinho dos estudos e dos dados mundiais, a gente acredita que o futuro do trabalho tende a ser com menor segurança, menor liberdade, menor autonomia, menor proteção social. E isso, junto com o trabalho mais intenso, mais fragmentado, com maior exigência cognitiva e frequentemente sujeito a mudanças, vai certamente mudar os fatores de risco psicossociais. Por que eu coloquei mudar e não aumentar? Porque a gente não sabe se todos eles vão aumentar. Alguns devem aumentar e outros não. Mas essa mudança tende a trazer mais sofrimento, adoecimento e incapacidade. E aqui eu deixo um alerta, talvez, para o nosso debate. Às vezes a gente foca muito no transtorno em si, que já é um diagnóstico estabelecido, e a gente esquece de olhar o sofrimento que está mais relacionado ao presenteísmo. Falando em presenteísmo, eu quero fazer aqui de público um agradecimento especial ao professor Sérgio Roberto de Luca, que é meu companheiro de departamento lá na Unicamp, e que estuda saúde mental e que atualmente está com uma pesquisa em curso exatamente no Tribunal Regional do Trabalho. De 409 magistrados, nós tivemos 37% de resposta a uma pesquisa de mapeamento de níveis de sofrimento. E esses dados estão em análise e a gente espera que sejam compartilhados com vocês em breve. Bom, enquanto isso, o que está acontecendo no mundo? Muita medicalização. Aqui o nosso cartoon dizendo que o melhor amigo de quem trabalha no TI não é o antivírus, é o antidepressivo. Mas, enquanto alguns países estão medicando e medicando muito, outros países estão mudando as leis, como, por exemplo, a França, que em 2017 já lançou a lei com o direito de desconectar. E eu digo para vocês que o meu sentimento é um sentimento de quase injustiça. Porque a França já tem os melhores vinhos, os melhores queijos, as melhores baguetes, essa torre Eiffel maravilhosa para fazer um piquenique. Não bastasse isso, eles ainda têm o direito de desconectar. Mas, para que eu não fique nem deprimida, nem com inveja, os franceses, afinal, a minha família vem da Toscana, onde temos excelentes vinhos também, por favor, eu quero acreditar que essa plateia tão competente e tão engajada nesse assunto vai trazer mais reflexões e, talvez, mais justiça para o nosso país. Era isso que eu tinha para hoje. Deixo aqui o meu agradecimento, dizer que eu, nosso departamento e a Unicamp estamos de portas, corações e mentes abertos para vocês. Muito obrigada. Bom, pelo número de aplausos, se vê o agrado, o brilhantismo da palestra da doutora Márcia, que aqui nos brindou com seus conhecimentos, menos, não, mais, muito mais. Quando a doutora estava falando sobre o rapaz da entrega, eu fiz aqui uma reflexão que quero compartilhar com a plateia. E a reflexão é a seguinte, falta para este rapaz, como falta para todos esses que trabalham aí em Uber, a sensação do pertencimento. pertencimento, aonde ele pertence? Ele não conhece o empregador, ele é avaliado por estrelinhas. Onde fica o pertencimento? Só uma questão para reflexão, que o direito sistêmico hoje fala muito em pertencimento e as constelações que estão vindo para o direito do trabalho, do direito família, também abordam muito esta questão.